Eu estou aqui num lugar histórico, um dos locais onde o drama da seca de 32 realmente causou comoção e ao mesmo tempo a busca para a solução dessa convivência que o governo brasileiro não foi capaz ainda, seja o imperial, seja o da república velha, seja o da era Vargas, porque Getúlio Vargas era presidente na época da seca de 32, em resolver o problema da seca, que é o que? Em saber conviver com a seca. A seca é um fenômeno que existe aqui no Nordeste antes do primeiro homem e quando a humanidade acabar ela vai continuar existindo. Então eu apresento para vocês o açude de General Sampaio. General Sampaio é uma cidade pequena que fica entre Paramoti, Apuiarés, Pentecoste e Santa Quitéria. E essa barragem, ela acumula 322 milhões de metros cúbicos d'água, barrando o poderoso rio Curu, que deságua no Atlântico, separando Paracuru de Paraipaba. Então aqui, neste local, há uma história dramática. Mais de 50 mil pessoas vieram para cá para construir esta obra. E o mesmo problema que em 32 aconteceu nos campos de concentração, que não tinha serviço, eram só os concentrados, que foi o caso de dois campos em Fortaleza, o do Otávio Bonfinho, do Urubu, o de Xeramubim, Senador Pompeu, Cariú, os Crato e o único campo de concentração no Ipú. Mas o maior açude de 32, feito no Nordeste, foi este açude aqui de General Sampaio. Hoje, cidade. Pode-se dizer que a cidade de General Sampaio nasceu da construção desse açude. Para cá veio gente do Ceará inteiro e de outros estados. Mais a exemplo do que aconteceu nos campos de concentração, aqui também houve sarampo, que matou crianças, muita dizentaria e tifo. Calcula-se que aqui estão enterrados na área, aqui, e também vamos já falar com o professor Ednaldo sobre o tema, flagelado em toda essa região. Calcula-se oficialmente que 6 mil pessoas morreram. Olha, se oficialmente o Estado brasileiro, o Denox, admite tanta mortandade, é porque morreu muito mais gente. Aqui resta o açude, que gera riqueza para toda essa região. Suas águas se espalham pelo Canité, vão até perto aqui do sertão de Santa Quitéria, passam aqui perto de Tejo-Suoca, mas foi uma obra que custou muitas vidas e ainda não resolveu o problema da seca, porque o problema da seca é de convivência e não se resolve só com açudagem. Mas a história das secas no Nordeste, o terror da seca de 1932, a exemplo do que aconteceu nos campos de concentração, se repetiu aqui. Vamos chamar aqui o professor de História, Ednaldo. Ednaldo, prazer. Prazer, é meu, me está conhecendo o senhor. Ednaldo é historiador e professor do município. Ednaldo é professor de História, né? Isso. Ednaldo, sobre a mortandade que houve aqui, que se calcula que foram 6 mil oficialmente, houve realmente essa mortandade? O que vocês sabem? Onde foi enterrada essa gente? Pronto, como o senhor falou anteriormente, o Denox reconhece 6 mil mortes oficialmente, ou mais de 6 mil mortes oficialmente. Mas, segundo relatos orais de personagens históricos aqui do município de Narossapá, as pessoas mais velhas, nas quais eu tive a oportunidade de entrevistar, quando eu estava terminando meu curso de História, quando eu estava aí em execução do meu curso de História, eles falaram que morreu muito mais pessoas, morreu mais de 10 mil pessoas. E essas personagens hoje, infelizmente, estão mortas, né? Que eram pessoas já bem antigas. Posso até citar aqui o nome de alguma. Osano Peixoto, Zio Daraújo, Diana de Nazul, que são personagens que ficaram imortalizados aqui no nosso município. E eles nos repassaram que a mortandade era realmente enorme, né? Chegava a morrer de 20, 30 pessoas num único dia. E, muitas vezes, de uma única família. Morria 10, 15 pessoas de uma única família, devido a tantas pessoas que vinham aí de todo o estado de Ceará e também de outros estados aí do Nordeste. Essa história de morrer muitas famílias, ela veio a família inteira. Tem um relato do Tomás Pompeu de Souza Sobrinho, no seu livro História das Seca, que lá em Choró, Limão, que é em Xadá também, a cidade nasceu do açude do Denóx, que construíram lá. Lima Campos também, perto do Icó, o açude de lá deu origem à cidade. Mas das três grandes obras, essas que eu citei, onde morreu mais gente, foi aqui. Morreu tanto quanto nos campos de concentração. E o Tomás Pompeu de Souza Sobrinho conta, que lá em Choró, conheceu uma família que veio do Rio Grande do Norte, que morreu tudinho. Quando ele voltou depois lá, que procurou a família, todos tinham morrido de desenteria. Mas, professor Edinaldo, onde é que essas pessoas foram enterradas? Foram em covas individuais? Na minha cidade, que era um campo de concentração, um senador Pompeu, do campo do Patu, foram enterrados em Valas, no Crato, em Cariús. Esses enterros aqui, como eram? Pronto. Segundo relatos do senhor Osano Peixuto, como eu falei anteriormente, o pai dele trabalhava na construção do açude, e ele, criança, passava por aqui para deixar uma merenda, ou alguma coisa que o pai dele pedia para ele vir deixar. Ele vinha com outros irmãos dele. E ele conta que abaixo da parede, não está dando para ver aqui a visão, abaixo da parede, onde se localizava o maior campo de concentração dessas pessoas que trabalhavam na construção do açude, bem aqui abaixo, onde não tinha casa para todo mundo, eles moravam em barracas de lonas. E devido a essa condição sub-humana que eles viviam, morando aqui em barracas de lonas, aconteceu essa epidemia aqui, em que muitos estudos, relatos, disseram que era febre amarela, que devastou várias e várias vidas. E essas pessoas eram enterradas, não tinha serviço para enterrar essas pessoas, não tinha local certo. Era enterrada a céu aberto, em balas. Em balas, aqui mesmo. Aqui teve balas. Isso, aqui mesmo, dentro do açude. Pescadores acham cruz, o Pescadores acham cruz, o Pescadores acham cruz, o Pescadores acham cruz, o Pescadores acham cruz, mas a gente vai ter um lugar dentro do açude, nas balas, como também na sede do município. E tem um local específico, onde as pessoas começaram a enterrar as pessoas de forma mais agrupadas, que é o cemitério, o cemitério de 32, que se localiza por trás daquela serra, que até hoje tem lá túmulos, e estão lá, várias catatumbas de 1930, 1940. Esse cemitério é da cidade ou foi só dos flagelados, dos retirantes? Esse cemitério é um cemitério que não tem burro, está lá as catatumbas abandonadas, no meio do nada, vem da mata. Hoje já tem dois novos cemitérios no município, que realmente são do município, mas esse cemitério é um cemitério que quem tinha uma condição de ser melhor enterrava os seus familiares lá e fazia lá uma espécie de um túmulo para... e hoje está lá, às vezes existe, né? Mas esse cemitério é chamado como cemitério de 32? De 32, cemitério de 32, por conta da seca e das vítimas da seca. Isso, das vítimas da seca, principalmente que eles trabalharam aqui na construção do aço. Professor Leonardo, muito obrigado pela sua entrevista, muito importante, né? É preciso que haja mais discurso sobre também os locais de 32 que tiveram acampamento para fazer a sua. Porque me parece que a realidade social deles não diferiu muito dos campos de concentração, com epidemias, com grande mortandade. A diferença é que eram acampamentos voltados para a construção de uma obra, como foi aqui em General Sampaio, como foi lá em Choró-Limão e como foi lá em Lima Campos. Muito obrigado, viu, professor? Por nada, o prazer foi meu em estar dando essa pequena contribuição, né? Sabemos que nós aqui, em General Sampaio, a gente não tem muitas fontes escritas, né? O que a gente sabe é de fontes orais, né? A maior parte das fontes são orais. E é muito importante a gente retratar, né? Essa história do nosso município. Eu tenho tudo que eu tenho perto de pesquisa, né? Eu tenho armazenado em arquivos, depois, se o senhor quiser, eu posso estar aliviando. Muito obrigado, muito agradecido. Muito obrigado, senhor. E aqui a gente encerra aqui, esse pequeno documentário alternativo, feito diretamente no celular. Lembrando que General Sampaio, que é o nome da cidade, é o nome de um herói do exército brasileiro, nascido no Ceará, que foi para a Guerra do Paraguai, e é da cidade de Tamboril, General Sampaio. Então, aqui eu encerro a gravação, vou aqui na direção do assunto, com imagens de Mara Paulo. E lembrando que a política de açudagem, na seca de 1932, não resolveu o problema da seca, como não resolveu até hoje. Como também a questão da seca de 15, se repetiu os mesmos erros, e também da seca de 1872. Ou seja, nós não temos aprendido com a história. Então, vocês conheceram, então, o drama e a história aqui do município de General Sampaio, na seca de 1932. A história aqui do município de General Sampaio, na seca de 1932.